DJ Samu, 2019 Ô delegada, sei que ficou pássaro Só trago um metro que os menino tem Tô lá na praça, é o bandido do trem Bala, onde cê sabe que nós é o trem Sei que a tristeza, onde a paz? Mas hoje não tô me sentindo bem Vocês que chegam, como uma massa Vendendo legislação por nota de cem Depois pôr a favela de graça Acha que ser pobre é levar roupa Sei que nós é, não é fácil Então lago a mão de ser filho da puta Sigo assim, tô tranquilão Tô no Verdinho, então sobe o balão Hoje tem bailão, na norte e na sul Salve com a Bé, então bola mais um É que os menino tá forte Cantando de ouro em porte Cheando de fumaça ao pote E ela sentando, não resolve, vai ver se pode Vai ver se pode Vai ver se pode Vai, vai Então vê se dá Então vem me dar Sentando de costa, ela gosta Não adianta negar Não vem falar Não vem julgar Sei que precisei, quando precisei Vocês não tava lá Vocês não tava lá, não, não Vocês não tava lá Não vem julgar O delegada sei que ficou pássaro Só que argumento que os menino tem Tô lá na praça, é o bandido trem Bala, onde cê sabe que nós é o trem Sei que a tristeza, um dia passa Mas hoje não tô me sentindo bem Vocês que chegam com uma massa Vendendo legislação por nota de cem Depois pôr pra favela de graça Acha que ser pobre é levar roupa Sei que nós é, não é fácil Então lago a mão de ser filho da puta Sigo assim, tô tranquilo Tô no verdinho, então sobe o balão Hoje tem bailão, na norte e na sul Salve com a beira, então bola mais um É que os menino tá forte Cantando de ouro em porte Tendo de fumaça ao pote E ela sentando não resolve, mas vê se pode Ouça, vai ver se pode Ahhh, então vê se dá Então vem me dá Senta no de costas que ela gosta Não adianta negar Ahhh, não vem falar Não vem julgar Sei que precisei e quanto precisei Vocês não tava lá Vocês não tava lá, não, não Vocês não tava lá Não vem julgar Não vem julgar